Música Pessoal, a gente falou da posição da comé em relação ao sol, mas tem também a posição das comés em relação às correntes de água. A abelha necessita de muita água. Na maioria das vezes, quando tem a safra do mel, a abelha busca a fonte de água dela no próprio néctar da flor. O néctar da flor tem 95% de água e 5% dos açúcares que compõem o néctar. Então a abelha busca, na maioria do tempo, a água através do néctar. E aí ela faz toda a hidratação dela. Só que a abelha não tem néctar o ano inteiro. Na média, por exemplo, nós que estamos aqui no Centro-Oeste, a gente tem seis meses de florada e seis meses de fome. Nos seis meses de fome, a abelha precisa buscar água na natureza. E quanto de água que uma comé de abelha necessita para poder sobreviver? Uma comé de abelha, com uma população média de 40 a 60 mil abelhas, ela necessita de 20 litros de água por semana. É muita água para poder equilibrar a temperatura interna da coméia. Ou seja, no período de safra de mel, ela consegue esses 20 litros de água numa boa, porque ela vai buscar lá no néctar da flor. Ela já está coletando o mesmo néctar para produzir mel. Vai fazer a desidratação daquele néctar para transformar em mel. E aquela água que ela desidratou do néctar, ela vai consumir normalmente para hidratação da colmeia. Só que no período da chuva não tem néctar, que é o período de fome. O período de entre safra não tem néctar. A abelha não tem o que comer. Então ela tem que buscar da fonte de água. E como que a gente vai fornecer essa fonte de água para a abelha? É fundamental, é imprescindível que o apiário que você instale, ele esteja localizado numa distância de no máximo 500 metros de uma veia d'água. Uma nascente, um córrego, um rio, um riacho. 500 metros tem que estar essa corrente d'água para a abelha buscar água. Isso aí é fundamental para a vida da abelha. Tá bom? Então, sem isso, a colmeia vai morrer. E aí vai faltar água e ela vai morrer desidratada. Armindo, mas aqui a corrente d'água minha está a 1 quilômetro. Você já comentou que a abelha busca néctar a 1,5 quilômetro. Ela não busca água a 1 quilômetro? Não busca. Água a abelha busca no máximo a 500 metros do apiário. Se a veia d'água, se a nascente d'água estiver a 600 metros, ela não busca água porque a água é pesada. A água tem uma densidade muito alta. Para você ter uma ideia, a densidade do néctar, que está ali a água mais o açúcar, a densidade ela é mais leve do que a da água. Porque a água que está ali na nascente, que é muito rica em minerais, ela tem uma densidade muito alta, é pesada para a abelha carregar. Então ela não busca além dos 500 metros. E aí, dessa maneira, isso vai trazer um problema para você. Armindo, eu estou no Nordeste Brasileiro. Aqui, a água está a 15 quilômetros da minha propriedade. A água está a 10 quilômetros da minha propriedade. A água está a 3 quilômetros da minha propriedade. Eu não tenho nem água na minha propriedade, eu tenho só a terra. Como que eu faço? Aí, meu amigo, você tem a opção também. Você vai pegar uma caixa d'água de mil litros, você vai instalar a 20 metros do apiário, vai encimentar uma área boa, uma área ali de mais ou menos uns 4 metros quadrados, 2 por 2, faz um encimentado no chão e coloca essa caixa d'água no meio daquele encimentado. Naquele fundo da caixa d'água, você vai instalar ali mais ou menos umas 10, 12 torneirinhas de filtro, aquela torneirinha pequenininha. E aí você vai colocar aquela água pingando, aquela torneirinha pingando, não é correndo direto não, pingando. Você vai ver que a abelha, ela vai ferver naquela torneirinha, naquela água que está ali pingando e que está escorrendo no encimentado que você fez, debaixo da caixa d'água. A abelha coleta a água em movimento. Não adianta também você chegar com a caixa d'água e deixar a caixa d'água destampada a 20 metros do apiário. A água que está ali dentro de uma caixa d'água, que está ali destampada, é água parada. E a abelha é um animal que ela faz seleção disso. Para a abelha, a água parada pode ser água podre. E se a água estiver podre, ela não vai coletar. Então ela toma por parâmetro o fato da água estar em movimento. Então coloca a caixa d'água e instala as torneirinhas. Quando começar a gotejar, que a água estiver em movimento, a abelha vai ferver naquela torneirinha e vai carregar a água para dentro da colmeia. Vários apicultores do Nordeste Brasileiro, que tem ali 200 coméias, 300 coméias, 500 coméias, eles têm caixa d'água, não é de mil litros, não. Eles têm caixa d'água de 3 mil, 4 mil litros. E aí as abelhas ali de um apiário de 100, 150 coméias, bebem ali 2 mil litros, 3 mil litros por semana. É água adoidado. E tudo a partir desse sistema de torneirinha para poder hidratar as abelhas. Se você que está no Nordeste Brasileiro, que às vezes costuma fazer ali muitas áreas ali de retenção de água, pequenas represas, que está ali constituindo, entre aspas, água parada, uma água de represa, ela não é água parada. Por quê? Porque sempre tem vento. E o vento, ele causa ali o quê? Movimento da água naquela área de represa. E aí constitui movimento naquela água. Constitui o movimento, ondulação, a abelha vai beber aquela água normalmente. Então você não precisa preocupar com a água de represa, com a água de açude. A abelha leva. Agora a água parada dentro de caixa d'água, aí ela não vai beber. Para a gente que está aqui no Sudeste, no Centro-Oeste Brasileiro, no Norte do Brasil, no Sul do Brasil, qualquer baixada de morro tem água. Então você não vai ter preocupação com a questão de água. Mas preocupe-se que a água tem que estar a 500 metros do apiário. Fazendo isso, sem problema aí para as abelhas. Fazendo isso, sem problema aí.